Rafetal e Logol foram dois leões machos que viveram de forma bem diferente dos leões que trazemos aqui. Eles não se importavam de dividir a mesma área com outros leões, e além disso não faziam muita questão de serem machos dominantes. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Rafetal e Logol, os leões solitários do Maasai Malha. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender, então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. Meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jolf Animal Flyer. Rafetal e Logol eram de uns leões machos enormes, dois parceiros que habitavam no Maasai Malha e eram filhos de diferentes pais. Logol nasceu no Orgulho e Zequeta em março de 2015 e foi gerado pelos lendários Louparpite e Obarnote, enquanto Rafetal foi gerado pelo bando Matajô. De acordo com informações, Rafetal e Logol teriam aproximadamente cerca de 7 anos e meio de idade, o que significa que eles estariam no auge da sua juventude. Esses machos viajaram como nômades por muito tempo até conseguirem o seu primeiro bando. Há algum tempo depois, eles perderam o bando recém-conquistado para os machos Olerai e Olekite. Dessa forma, eles tiveram um breve reinado sobre o orgulho das planícies de Topi. Após perderem o bando, os dois machos passaram a andar nas terras dos Maranortes, e por algum motivo muito estranho, os Maranortes os aceitou em suas terras. Eles permitiram que os dois caçassem nas áreas de seu domínio, só não permitiam que eles acasalassem com suas leões. Muitos dizem que os Maranortes os aceitaram porque acharam que Rafetal tinha o mesmo sangue que eles. Mesmo estando sob proteção dos Maranortes, Rafetal e Logol voltaram a ser nômades. Tudo mudou quando eles se aproximaram das terras do bando chamado Marte, lugar onde eles ficaram acasalando por um bom tempo com as leões. Porém, o bando de Marte foram expulsos por cinco machos, conhecido como Vila Sacas. Após colocarem eles para correr, acasalaram com as suas fêmeas e tiveram seus filhotes. Com o território sendo invadido, Rafetal e Logol mais uma vez tiveram que caminhar em busca de seu próprio domínio. Eles até tiveram encontros com alguns dos cinco machos Vila Sacas, mas não houve batalha. Eles viveram boa parte de suas vidas como leões nômades, e por mais incrível que isso possa parecer, eles não se importavam de viver assim, e depois de muito andar, eles finalmente se estabeleceram. Tudo parecia ir bem com os dois machos, mas infelizmente isso mudou quando Logol foi assassinado por três dos cinco machos Softwear. Esta foi a pior coisa que poderia acontecer com a dupla. todos pensaram que Rafetal deixaria o território devido a pressão de muitas coalizões querendo seu pequeno rebanho e território. Mas ele ficou e atualmente segue tentando proteger com garras o pouco que tem. Quem o acompanha de perto acredita que ele não vai aguentar por muito tempo. As últimas informações que tivemos dele foi de um relatório, alegando que havia alguns Vila Sacas em seu território, e que agora que ele está sozinho será difícil ganhar deles. A dupla tiveram três filhotes machos, e esperamos que esses se juntem ao Rafetal para progredir e proteger o seu bando. Esses dois leões chegaram e viveram de forma diferente. Fizeram sua história completamente diferente dos demais leões, e nos passaram a impressão de viverem felizes da maneira deles. Diga pra mim aqui nos comentários se você já conhecia a história desses lendários leões. E se você quiser conhecer as histórias dos leões mais poderosos, imponentes e incríveis que já existiram no nosso planeta, clica nessa playlist aqui ao lado para você maratonar e assisti-los o quanto quiser. Não deixe de se inscrever, e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito, mas muito obrigado por assistir, e até a próxima galera! Fuuuuh! Tchau! 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 Tchau!